O Bande Cidade está de volta e agora com muitas dicas para você programar o seu fim de semana, né Otávio? Sexta-feira, né Rose? É o dia da nossa agenda cultural. Vamos conferir. A noite de sexta-feira começa com muito rock no pub de São José dos Campos. A partir das 10 da noite tem show cover da banda Guns N' Roses. E neste final de semana, a Taubaté recebe um evento dedicado às mulheres empreendedoras. Entre as convidadas, a blogueira e youtuber Alice Salazar, que tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. O objetivo do encontro é compartilhar experiências e valorizar o papel da mulher no mercado de trabalho. Também em Taubaté, a cantora Luana Camará anima a feijoada beneficente no Armazém 82. Será no domingo, a partir da 1 da tarde, toda a renda do evento será revertida para a Casa de Apoio Irmãos Francisco. Quem busca um companheiro de quatro patas pode participar em São José dos Campos da Feira de Adoção de Animais neste sábado, até a 1 e meia da tarde, no Centro de Controle de Zoonoses. Moradores de Taubaté também têm a opção de adotar animais na Praça Santa Terezinha, amanhã e domingo, das 10 às 5 da tarde. Em Caçapava, a dupla sertaneja Erick Bruto e Gustavo sobe ao palco da Casa de Shows Estância Nativa neste sábado. Os cantores compartilham a noite com o DJ Isaac e Grupo Frequência. Entrada a partir de R$ 25,00. Outra dica é curtir as temperaturas mais amenas do primeiro final de semana do outono em Campos do Jordão ao som de clássicos do tango. O duo Pereira e Oliveira se apresenta às 11 da manhã de domingo no Museu Felícia Lehner. E o cantor Cláudio Zolli se apresenta em Taubaté e fez um convite para a região. Eu sou o Cláudio Zolli, estou aqui para convidar vocês. No dia 24 de março, estaria em Taubaté, no Teatro Metrópole, comemorando 35 anos de carreira pelo Circuito Cultural Paulista. E é de graça, espero todos vocês lá. Vem graça. Bacana, né? Bastante coisa legal no fim de semana. E ainda nesse clima de fim de semana, a gente não poderia deixar de falar do Festival de Arte Vale do Paraíba. Mais uma vez, o evento faz uma homenagem a Eupídio dos Santos, o compositor que nasceu em São Luís do Paraitinga e ganhou o Brasil. Só que desta vez o tributo será itinerante, vai passar também por outras cidades da região. Uma bela homenagem a este artista, que tem sua história e suas letras perpetuadas agora na voz das futuras gerações. Uma carreata no deserto e a busca incessante por água, a caminho de Bagdá. Essa é apenas uma das cerca de mil composições criadas por Eupídio dos Santos, sendo 26 para os filmes de Amácio Mazaropi. Negão dos Santos, filho do meio, de sete, do artista, agora leva ao legado do pai, com o grupo Paranga. Ao som do violão, herdado de Eupídio, é uma das principais lembranças que tem. Ele sempre passou a música como uma coisa leve, a minha mãe sempre falou, a música ajudou a criar as crianças. Eu não sei como ele conseguia viver sempre em forma de show, vamos dizer assim. Ele dava show, a pessoa dele era espetacular. A filha mais velha de Eupídio também tem muitas lembranças dele, que morreu quando ela tinha 17 anos. Na memória, o pai compondo e tocando. A inspiração surgia do simples, cotidiano, que transformava em música. A cena marcante, a morte do pai em 1970, que transformou a pacata São Luís do Paraitinga. Quando ele morreu, isso ficou muito evidente para mim que ele realmente era mais do que o meu pai. Ele tinha uma projeção, não só aqui em São Luís, em Taubaté, em São Paulo, porque realmente foi uma comoção. São Luís ficou lotado. O enterro dele foi com a banda tocando atrás, as músicas deles e outras músicas. A igreja precisou abrir a porta, porque não coube as pessoas. Então a gente percebeu que ali tinha uma história mesmo, que não era só nossa. A história de Eupídio já está na terceira geração. A neta do compositor não viveu como avô, mas é como se tivesse. A paixão e devoção estão tão presentes que até tatuou nas costas a casa em que o músico viveu. Hoje, Lia sabe da responsabilidade e leva a música de Eupídio para longe. Eu nasci, as músicas infantis que eu ouvia eram compostas pelo vovô, tinham sido compostas pelo vovô. Então eu sempre vivi ouvindo as histórias dele, apesar de não ter conhecido, obviamente. Ele sempre esteve presente, eu tenho uma imagem dele muito clara, muito definida e como se eu tivesse conhecido. E eu acho que é isso, tem que passar para as próximas gerações, porque o Eupídio tem que viver por muito tempo. No Instituto Eupídio dos Santos, as obras de cerâmica e todo o registro importante do compositor, desde a primeira música gravada na década de 1950, até a formação da banda de jazz e os ensaios do grupo Paranga. Essa casa registra toda a história de Eupídio dos Santos, inclusive foi aqui onde ele passou os últimos anos da vida dele. Fica no coração de São Luís do Paraitinga. E que inclusive teve a faixada reformada em 2010, depois daquela enchente que devastou a cidade. Agora, tudo isso vai ganhar vida novamente em um festival, que vai sair daqui de São Luís do Paraitinga e segue para as outras três cidades da região. O projeto é itinerante, ele vai começar agora em Cunho, no dia 24, depois passa por Santo Antônio do Pinhal, São Luís do Paraitinga, dia 31 de março e fechando em Taubaté. Pequenos shows ao longo do dia, apresentação de jongo, maracatu. E para fechar a noite, logicamente, um show com o grupo Paranga, com convidados especiais. A segunda edição do tributo vem para reforçar a importância de Eupídio dos Santos. E hoje não é diferente. Continua viva e mais presente do que nunca em todo lugar do Brasil. Como que ele morreu se na novela toca uma música? Como que ele morreu se tem vários autores? Como que ele morreu se acabou de ter um DVD que ganhou o Grêmio, Sertanejo? Sertanejo, tem duas músicas dele. Como que ele morreu se a música foi escolhida como uma das mais tocadas no Brasil? Não morreu, né? Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar Fica perto da barranca do Rio e o Paraná O lugar é uma beleza, eu tenho certeza você vai gostar Fiz uma cartela abri do lado da janela pra nós dois rezar Quando for tempo de festa, você veste o seu vestido de algodão Quebra o meu chapéu na testa Para arrematar as coisas no leitão Satisfeito vou levar você de braço grado atrás da procissão Vou com meu telungo esquerdo, uma flor do lado e meu chapéu na mão Que história linda, né? Não, e emocionante, né? Essa dedicação da família e manter a história dele viva Muito lindo E olha, neste sábado o tributo será em Cunha A partir das nove horas da manhã e segue até a noite No domingo, Santo Antônio do Pinhal será palco do evento No outro final de semana, São Luís do Paraitim e Itaubaté Recebem o Festival de Arte Vale do Paraíba A programação completa está no site TributoAipildidosantos.com E é tudo de graça E o Bande Cidade de hoje fica por aqui Não se esqueça de compartilhar com a gente a sua indignação Mostre os problemas que você enfrenta no seu bairro Denuncie o descaso do poder público na sua cidade Participe do nosso jornalismo Envie fotos, vídeos e sugestões de reportagens para a gente Baixe o aplicativo Você na Bande Vale É de graça, está disponível para Android e iOS Boa noite Vem aí Jornal da Bande, tchau, tchau